Tudo bom, tigrão? Beleza, tigrão? Não é pra pular! Não é pra pular! Para! Para! Você não vai pular! Que loucura, hein, velho! Para! 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 Você é essa, tigrão? Tigrão, você é foda, hein, meu! Para! Olha! Para! Para! Sem loucura, hein, velho! Para! Para! Para, tigrão! Para, tigrão! Filma aqui, ó! Dá um joinha aí pra nós! Vem! Para! 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 Vai apoiar na massura, ó! 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 Para!